Oi, tudo bem gente? Meu nome é José Augusto, eu sou ilustrador e professor aqui na Casa dos Quadrinhos. Interesse pela arte mesmo, como profissão, começou quando eu estava no nono ou primeiro ano do ensino médio e a minha ideia era fazer mecatrônica no CFS e eu estava estudando para passar lá. Aí num teste de profissão, para eu descobrir seu próprio perfil, sua personalidade, a parada insistindo e colocar em criatividade. E de fato, já gostando de desenhar, gostando muito de filme, videogame, quadrinho. Depois quando eu fui colocar as coisas na balança e vi a profissão, no caso era designer na época que eu tinha em mente, quando eu coloquei na balança e vi que era algo real, eu mudei de foco e fui para a arte. Eu entrei aqui na casa em 2014, eu estava fazendo um técnico de design e resolvi fazer o curso artístico para melhorar o desenho. Só que eu acabei me apaixonando muito mais por desenho do que por design em si. Então logo após que eu formei, eu já comecei o técnico e estou aqui até hoje. Fora a atuação como designer gráfico, identidade visual e etc, eu já participei como convidado colorista, na verdade, em alguns quadrinhos, tanto aqui da casa como internacionais. Pouco tempo atrás eu fiz minha primeira zine e agora estou em busca de fazer meu primeiro quadrinho. Eu geralmente começo meus desenhos no papel, com grafite azul, simplesmente acostumei a usar o azul, obrigado, Balbi. Tiro foto, mando para o computador, a foto pode estar pior que fosse, mas é só para ter aquela base, porque eu acho que quando você desenha no papel, o desenho sai um pouco mais solto, tem um pouco mais de movimento. Aí então eu pinto eles no Photoshop e às vezes eu animo no After Effects. Minha história aqui na casa, ela começa em 2014, eu estava fazendo um curso técnico de design gráfico e entrei aqui no curso artístico, para melhorar o desenho, auxiliar. Só que acabou que eu me apaixonei muito mais por desenho do que por design. Então assim que eu formei no artístico no final daquele ano, eu já entrei no técnico. E muito bom. Eu vinha, é engraçado porque eu, 8 horas da manhã, já tinha que estar aqui, então sei lá, saindo 7 horas da manhã de antes para casa felizasso, que era mó legal vir para as aulas do técnico. Depois que eu formei, quando eu estava no último semestre, eu conversei com o Salomão sobre a monitoria que acontecia aqui no curso infantil e perguntei se havia disponibilidade. E me deixei como disponível, caso eu precisasse. Aí naquelas férias eu comecei a... o Salomão me pediu para fazer uma oficina no BH Shopping, como monitor. Fui eu e o Alexandre, ex-professor da casa. E foi minha primeira vez trabalhando pela casa. Depois disso, então, eu fiz o artístico com a Beca. E agora estou dando aula no infantil, no lugar da Beca. E também, esse mês passado, eu tive a oportunidade de ministrar o curso de ilustração digital avançada aos sábados. O curso de arte para crianças, ele foi desenvolvido para crianças de 7 a 12 anos. E o nosso objetivo com o curso é estimular a criatividade, a coordenação motora e o gosto artístico da criança. Para que mesmo que ela não siga profissionalmente nessa área de artes ou de design, a gente ainda se agregue no desenvolvimento cognitivo dela. E o de ilustração e pintura digital avançada, ele visa terminar a caminhada de ilustração digital. Os alunos que já têm um conhecimento prévio de ilustração, de conhecimento dos próprios softwares. Então, no avançado, nós vamos colocar essas técnicas à prova. De forma que ele possa sair dali fazendo ilustrações a nível profissional ou perto. Nós queremos também agradecer a casa dos quadrinhos pela oportunidade que nós ganhamos. Sim. E continue desenhando. Lembra que desenho é uma matéria como qualquer outra. E nenhum engenheiro forma sem fazer uma conta de matemática. Até mais. ACH! ACH!